E aí jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec para quem me acompanha lá no grupo do telegram tá faltando uma caixa aqui é a paixão da minha vida infelizmente foi esse que é o Mi 9 Lite vou puxar essa caixa para cá só para tampar o lugar dele ali mas é porque eu vi a necessidade de comprar outro smartphone e se tudo der certo sábado vai ter um unboxing do novo smartphone aqui do canal se tudo correr bem tá então vamos aguardar não vou falar qual é mas é interessante é um custo-benefício muito interessante bom então vamos lá hoje dois dois temas básicos simples bonitos vão alterar muita coisa no seu smartphone global tá é eu deva estar colocando os links dos temas em MTZ na descrição mas é se eu não colocar é porque eu não consegui converter a tempo de soltar o vídeo e depois eu jogo esses dois temas lá no meu grupo do telegram e lembrando que em MTZ ele só servirão para ser instalados na MIUI China ou custom MIUI tá então antes de mais nada já desce aí dá aquela personalizada no botão de se inscrever tá e dá aquela aplicabilidade de temas no like e no Sininho para receber os conteúdos sempre que sair vídeo novo por aqui beleza então vamos embora lá o primeiro tema que eu vou mostrar para vocês aqui eu tô no Redmi Note 8 no Android 11 na MIUI Global tô usando o Redmi Note 8 na Global eu tô usando o Redmi Note 8 na MIUI Global no meu dia a dia que eu só tem o Note 8 e o Redmi Note 10 agora e o Note 10 está com a minha esposa tá então o primeiro tema que eu vou mostrar aqui é o Dead Stroke se vocês não conhecem o Dead Stroke Dead Stroke é o mercenário vilão do Batman sensacional tá e é esse aqui o nome do tema Dead Stroke vamos aplicar eu já apliquei já tá aplicado aqui no meu smartphone a central de controle fica desse jeito aqui é assim mas ela cinza jovens ativa a central de controle cinza usando o método que tá no vídeo aqui do card tá se você tá com o seu xiaomi na central de controle cinza aplique esse método aqui que tá no card bootloader bloqueado não precisa de rútis não não precisa de nada e você vai ativar o grande centro de controle de novo tá e esse é o centro de controle vou dar aqui de novo bem bonitão bem bacana vamos para as configurações eu tô usando aqui o tema claro no tema claro não altera mas se você mudar para o tema escuro aqui ó e você vai ver que olha as configurações alteram aqui e fica bem legal esse efeito Zinho aqui uma coisa que eu achei super desse tema é que ele muda o vídeo toolbox cara o vídeo toolbox aqui vamos supor que que o vídeo toolbox é um o seu da MIUI Global você não instalou o novo vídeo toolbox tá então quando você puxa ele aqui ó se ele vier ele fica transparente totalmente transparente ó vou puxar ele aqui gente mas tá difícil hein ó ele fica totalmente transparente tá vendo eu achei bonito mas né tem os gostos tem as pessoas que gostam as pessoas que não gostam tá eu não coloquei o novo centro de controle o novo vídeo vídeo toolbox aqui para testar mas né vamos ver que o Game Turbo na que esse esse jogo não pega Game Turbo que dá um monte tá é vou pegar aqui o Call of Duty e vamos ver o Game Turbo Game Turbo mudou tá então vamos ver que o Game Turbo alguém no turno mudou mas as notificações que em cima mudam tá vendo Game Turbo o jogo não mudou não continuou mesmo eu fechei esse negócio aqui fechei se esse aqui para gente mostrar a agora alguma tela de bloqueio tá de bloqueio muito top também esse papel de parede muito massa e eu imagino esse papel de parede uma tela amoled show de bola vamos para o próximo tema que é o vamos aqui aqui para os meus temos aqui que é o fio e plus gv jovens pensa um tema que eu achei bonito tá vou aplicar ele aqui vou mostrar para vocês só teve uma coisa que eu não gostei desse tema que foi a sua central de controle eu vou mostrar por quê tá então é o filme plus férias beleza é vou sair aqui ele tem um wallpaper muito bonito tem uma mensagem aqui que eu ainda não traduzir mas tem um wallpaper muito bonito o widget dele aqui é bem bacana os ícones são bem legais aqui nas configurações ele muda os ícones das configurações para ficar meio neon tá vendo e ele também muda até que o aplicativo de temas quer ver o tá aqui no aplicativo de temas eu acho que esse aplicativo de temas aqui ele não muda eu da tela global não muda eu mudou da chinesa tá agora a central de controle dele eu achei que deixou bastante a desejar esses ícones são muito feios cara mas vale a experiência tá eu achei bonito para caramba esse tema e ele tem umas coisinhas para mexer ali na tela de bloqueio aí ele tem um boot animation todo próprio todo próprio que eu vou mostrar aqui aqui na tela de bloqueio clicando nesse vídeo aqui você pode alterar a cor do relógio para basear no pau ao peito que você tiver usando tá e aqui ó você muda a posição do relógio ó você muda para que jeito ou por esse jeito aqui certo é bem interessante bem bacana aqui dá para você ler a mensagem é beleza de sucesso o menu e o prefeito que eu vou deixar o seu celular muito estiloso cara muito estiloso sério e é isso aí é os os nomes dos os temas estão aqui no vídeo tá eu vou ver se eu consigo os dois em MTZ vou colocar na descrição se eu conseguir se eu não conseguir eu vou tá postando os dois lá no meu grupo do telegram então o link do grupo do telegram tá aí entra aí eu vou postar esses dois temas lá beleza e para quem tá na MIUI Global é só entrar não preciso trocar região e procurar pelos nomes os temas fechou grande abraço a todos vocês fiquem a Deus e tchau